Olá, meninas! Bom dia! Comecei a trabalhar aqui já. Comecei, era cinco e meia, pessoal, hoje. Acordei um pouquinho, né? Mais cedo do que ontem. E já comecei aqui a trabalhar. Tô terminando essa bonequinha, mas eu vou estar deixando ela bem adiantada, porque hoje é sexta-feira. Então, sexta-feira, normalmente, eu tenho que parar cedo de pintar, né? Pelo mesmo compromisso. Pra quem já viu aí nos vídeos, eu falando que eu preciso ir cuidar do meu pai. Então, daqui a pouquinho eu já vou ter que parar aqui. Lá pra oito horas, mais ou menos, eu vou ter que parar. Então, o máximo que eu puder estar adiantando pra hora que eu chegar, eu conseguir fazer alguma coisa. Então, essa daí é mais uma vez que eu tô pintando essa bonequinha, pessoal. Mais uma vez. Desculpa aí, pessoal, se tiver aí muito barulho, que justamente agora, essa hora, assim, como tá bem cedinho, passa o pessoal da reciclagem, né? Que vai catando material reciclável, então, eles fazem um pouco de barulho. Mas é isso. Então, olha, eu já adiantei aqui essa bonequinha, já fiz aqui as folhas, né? Vou deixar secar e vou começar aqui, já adiantar uma outra bonequinha, tá? Hoje eu vou seguindo, assim, essa sequência, pra eu poder continuar aqui na minha produção. Vou trocar aqui a minha bonequinha e volto aqui. Então, aqui, menina, já preenchi, olha, mais uma, é... Mais uma bonequinha, tá? E eu vou fazer o que agora? Ah, eu vou trocar de novo aqui a tábua, tá bom? E vou aí preencher outra bonequinha, tá? Esse pano aqui, gente, eu sempre deixo esse pano aqui, porque, às vezes, eu sujo muito a mão. Então, aqui, olha, eu já passo a mão, tá? Se for o caso, às vezes, eu sujo a ponta do pincel. Aí, eu já limpo aqui pra não sujar o pano de jeito nenhum, tá bom? Esse paninho aqui desse lado aqui, olha, já me auxilia pra eu estar limpando o pincel, secando o pincel. Ficou muito ruim quando eu vejo que o pano já tá muito sujo. Depois de cada produção, eu pego e jogo fora, tá? E jogo fora e coloco um outro pano limpinho, tá bom? Então, é isso aqui. Então, vai ficar assim, eu vou trocar aqui a tábua. Tábua não, vou trocar a boneca, tá? Então, aqui, meninas, olha, eu já estou aqui em outra bonequinha. Eu tô aqui só finalizando. Essa bonequinha aqui, tá? É a primeira vez que eu tô pintando, gente. Deixa eu ver aí pra não... Tô pintando esse caixinho de uva aqui. Eu pinto a uva, gente, desse jeito aqui, porque é o jeito que eu acho mais fácil e rápido também, tá? Eu marco todos os grãozinhos aí, todas as bolinhas da uva com a cor que eu fiz aqui foi o terra queimada. Pode fazer, ou deve... Não, deve não. Você pode fazer com berinjela, tá? Quando eu digo deve... Você pode fazer com berinjela, que o berinjela é uma cor ideal pra combinar com a cor uva, tá? Eu tô pintando aqui com o próprio uva, mas não tendo berinjela, a cor berinjela, você pode fazer, sim, com terra queimada, tá? Eu não tenho muito esse hábito de falar assim, ah, tem que ser assim ou... Não, gente, você tá pintando, você pode aí descobrindo as cores que casam aí com desenho, tá? Eu não gosto dessa coisa da obrigação que tem que ser assim. Vocês sempre vão me ouvir falar desse jeito, tá? De repente você não tem uma cor, você pode, sim, substituir. Desde que essa cor aí não vá ficar uma coisa assim, né? Gritante de desencontro, assim, vamos dizer. Que não, não... Elas não se encaixam, tá? Então, olha... Aí eu marquei a uva com terra queimada. Aqui eu tô vendo a marcação, tá? Talvez no vídeo aí vocês não consigam ver, mas eu aqui tô vendo. Aí eu venho, depois dou um pouquinho de luz. Com... Tô escutando um barulhinho. É... A luz com lilás, tá? Não sei se vai dar aí pra vocês verem, gente. A posição que eu coloco o celular é a melhor que eu consigo chegar aqui, porque... Eu fico com a dificuldade de posicionar bem, porque senão... Pra não me atrapalhar aqui. Essa hora também, olha, o sol já tá chegando aqui, olha. Tá vendo? Já tem uma... Aí pega sol nos meus olhos. Aí fica também ruim pra eu tá pintando. Mas eu quero continuar. Já vai dar oito horas também. Eu vou precisar parar. Oito horas, oito e dez, assim eu paro. Aí eu sempre procuro pelo menos fazer uns cinco panos de manhã, pra quando chegar mais ou menos a tarde, eu fazer mais cinco, tá? Como eu sempre falo pra vocês, eu tenho muita dificuldade, gente, de começar a pintar muito tarde. Eu tenho que começar de manhã. Aí sim eu consigo ir até tarde. Se eu começar a pintar de manhã. Mas vamos supor, começar a pintar, tipo, três horas da tarde, eu não consigo fazer isso. Pintar à noite, nem pensar. Não consigo, não consigo, eu não sei porquê, mas não enxergo direito, não tenho vontade, tudo isso contribui. Por isso que eu sempre gosto de começar bem cedinho a pintura, porque aí eu consigo render, sabe? Já o crochê não. Se eu tiver que começar a fazer crochê cinco horas da tarde, pra mim é tranquilo. Eu só não consigo dormir muito tarde. Oito horas da noite eu já tô caindo de sono, mas porque eu levantei muito cedo, né? Então, mas eu tô me esforçando aí pelo menos pra ficar acordada até umas... Ai, umas dez horas da noite, gente. Pra mim é um sacrifício, mas eu tô me esforçando. Mas também a hora que eu vejo que não dá muito, eu largo e vou dormir. Antes eu já fiquei muito acordada por causa de crochê, gente. Muito mesmo. Já perdi muita noite de sono, de ter que entregar trabalho. Então, é uma das coisas que eu me prometi, que eu nunca mais iria fazer, é perder noite de sono por conta de trabalho. Mesmo que o trabalho esteja, sei lá, atrasado, eu não perco a noite de sono. Eu levanto cedo, mas... Sabe? Ficar sem dormir, nem pensar. Tá bom? Então, olha, é isso aqui. Depois eu vou vir retocando. Ok? Então, é assim que vai ficar aqui o caixinho de uva da minha bonequinha, tá? Então, pintei essa bonequinha, agora eu vou trocar novamente, vou ver aqui a hora, já vai dar oito horas. Mas eu vou ver a hora aqui, se dá pra preencher mais alguma. Dando pra preencher, eu vou mostrar pra vocês qual que eu acabei de preencher. Tá bom? Então, aqui, meninas, olha, já preenchi essa bonequinha aqui, já o rostinho, o cabelinho dela já estava preenchido. Preenchido, mas agora eu preenchi a roupinha, né? Eu preenchi com a cor salmão e sombrei com laranja, tá? E dei um pouquinho de luz com a cor branca, tá bom? Então, eu vou deixar aqui secar, nem vou preencher a florzinha, porque a roupinha tá molhada pra não correr o risco de manchar, tá bom? Aí, eu vou ter que deixar aqui secar essa. Vou parar, né, como eu disse pra vocês, vou lá tirar meu pai da cama e depois eu vou voltar. E eu não sei exatamente a hora que eu vou voltar. Então, enquanto eu estiver lá, que dá pra eu adiantando as sainhas das bonequinhas, eu vou adiantando, tá bom? Então, antes, pessoal, eu ficava muito irritada. Por exemplo, agora vai dar 8 e 10 da manhã. Agora, eu levantei praticamente, era 5 e meia a hora que eu sentei aqui. Então, eu ficava muito irritada de ter que levantar essa hora, né? Parar de trabalhar pra fazer o que eu tenho que fazer. Mas, a minha irritação não ia adiantar de nada, não adianta de nada. Se eu trabalhar irritada também, não adianta. Então, a gente tem que procurar também entender essas questões. Como a gente trabalha em casa, gente, vai acontecer. As coisas vão, de uma certa forma ou outra, vai se misturar. E a gente tem que dar aí o máximo de... A gente tem que entender, mas a gente também tem que fazer. Porque o cliente não tem nada a ver com isso. Que eu tenho que parar aqui e que vou me atrasar. Então, eu tenho que... Essa hora que eu fico parada, eu tenho que fazer adiantando de um outro lado. Não tem como, tá bom? Então, é isso. Vou deixar secar, vou parar e vou lá fazer o que eu tenho que fazer. Tá? Tá certo? Então, quando eu estiver na próxima bonequinha aqui, se eu continuar no... Ou na outra bonequinha, ou o crochê que eu acabar de fazer, o que eu fizer, eu vou vir mostrar pra vocês. Tá bom? Oi, meninas! Voltando aqui. Agora, eu preenchi essa outra bonequinha, tá, gente? Eu tô mais aqui no mesmo dia aí. Já fui lá na casa do meu pai. Tirei da cama. Fiz tudo que eu faço normalmente. E já voltei pro trabalho. Voltei a mais ou menos umas duas e pouquinha da tarde, tá? Normalmente, é esse horário que eu volto. Então, aí eu já cheguei logo e já comecei a continuar aqui no trabalho, tá? Algumas coisas eu já tinha deixado de ontem. É assim que eu vou trabalhando. Então, olha, eu fiz mais essa bonequinha aqui, olha, tá até úmida. Essas bonequinhas aqui são novas, tá? É a pedido do cliente. Então, a cliente me enviou a foto, né? E eu tô pintando. Gente, eu pinto aqui do meu jeito, tá bom? Eu sempre digo isso pra cliente. As bonecas vão ficar de acordo com aquilo que eu sei fazer, da forma como eu sei pintar. Tá? Então, olha, eu preparei essa daqui. Vou deixar assim. Amanhã é que eu vou ir retocando, porque ela tá toda úmida, tá? Essa aqui tá úmida. Agora eu vou passar pra outra bonequinha aqui. Então, meninas, essa daqui também já tava sequinha, tá, bonequinha? Mas aí, o que eu preparei aqui? Como já tá escurecendo aqui, eu já bati o extenso. Tá? Eu sempre gosto de colocar extenso, gente, nas minhas bonequinhas, que eu acho também que dá uma ajudadinha aí pra crescer um pouco mais o trabalho. Tá bom? É... Deixa eu ver aqui. Então, é isso. Eu usei, pessoal, esse extenso aqui. Esse extenso é muito velhinho, muito antigo mesmo. E... Eu vou procurar tá fazendo aí uma compra. Lembra que tem um vídeo aí onde eu falo que eu vou procurar fazer umas pesquisas de mercado? Então, nisso eu vou tá comprando extensos novos, tá? Ah, Jane, por que você não compra pela internet? Na internet tem tanto. Mas é justamente por essa questão. A gente fica muito, gente, parado ali somente vendo as coisas. É legal também a gente poder sair pra poder tá vendo lugares novos, lugares diferentes, lojas físicas. Você pode ver muita coisa aí ao derredor aí onde você mora, entendeu? Nas proximidades aí, nos lugares que você tem condição de ir pra poder fazer compra. Às vezes, ali você pode ver um lugar que você pode, de repente, quer abrir uma loja. Então, você precisa sair pra ver esses lugares, entende? Só pela internet não dá, gente. Então, essa é uma das razões. Então, eu vou procurar nas lojas, ver. Às vezes, até não é só por conta do valor. Ah, é mais barato. Não, mas... Pra gente poder tá vendo lugares diferentes. Às vezes, você vê um local onde tem um curso. De repente, você quer um curso. Onde você é... Um lugar físico, né? Onde uma loja que você possa ir fazer um curso. Você quer fazer assim, de maneira física. Você não quer pela internet, entende? Então, é importante, sim, a gente manter, se manter ativa, tá? Nesse sentido. Então, eu vou tá fazendo essa pesquisa. Eu vou tá procurando lojas com... Que tem aí... É... Materiais diferentes pra trabalhar. Tá bom? Esse daqui é bem antigo. Ele não é muito fácil, não, de a gente tá colocando. Tá vendo? Porque, senão, também pode ficar muito, muito exagerado. Então, eu gostei assim. Tá? Quando eu acabar de fechar o pano, ele não vai ficar aquele exagero, não. Então, essa bonequinha aqui, meninas, é... Eu errei e não errei. Por quê? Tem clientes que pedem pra colocar essa blusinha, porque querem colocar só a sainha. Mas, já tem cliente que me pede pra colocar vestido. Elas não querem colocar a sainha, querem colocar o vestido. Então, não há necessidade de eu fazer essa blusinha. Então, essa cliente aqui, pra essa que eu tô pintando, ela não quer com a blusinha. A foto que ela me enviou de um trabalho que eu fiz, não tem a blusinha. Só que a outra já tem a blusinha, entendeu? Aí, eu vou mandar pra outra. É só trocar, entendeu? Então, é isso. Eu vou trazer a outra, que aí eu já bato logo o extenso aqui, tá? Então, aqui, meninas, olha. Eu acabei de... Bater o extenso mais nessa bonequinha, tá vendo? Essa daqui já não tem a blusinha. É só o corpinho dela. Então, a cliente vai colocar vestido, tá bom? Então, agora eu vou passar pra outro pano aqui. E vou encerrar o dia de hoje da pintura, porque já tá começando aqui a escurecer. Tá? Então, eu vou pegar o outro pano e vou deixar adiantado pra amanhã. Então, aqui, meninas, olha. Foi esse paninho aqui que eu falei, tá? Eu já deixei ele aqui assim, olha. Marcadinho. Com preto, tá? Aonde que... As dobrinhas... Como que eu posso dizer aqui pra vocês? No risco, aonde que vai sombra. Eu já coloco o preto. Olha, já tá meio até que seca, porque eu coloco bem pouquinho. Só pra poder marcar. Porque amanhã, quando eu colocar uma tinta escura aqui no terno do noivinho, não... Eu não perder o risco. Tá? Então, eu já deixo aqui assim, marcado. Já tá quase pronto, né? E é isso. Eu vou tá deixando pra amanhã. Vou parar já com as pinturas, que já são aí 5 horas da tarde. Vou dar uma ajeitadinha aqui, catar as coisinhas aqui, as tintas, botar os pratinhos pra lavar. Deixar mais ou menos aí organizado pra eu começar amanhã novamente, aí 5 e meia da manhã. Tá? Eu já preparei aqui, olha. Vou tá usando... Vou começar a fazer sainhas, tá? Porque aquele shortinho de carnaval, lembra? Que eu tava fazendo, já foi tudo, já foi tudo entregue. Agora, olha, eu já comecei aqui a fazer as sainhas. Então, agora, a produção vai ser das sainhas pra eu poder tá montando. Porque eu tenho panos que é pra enviar já montados. Tá bom? Então, é isso, meninas. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, um pouquinho aí do meu dia de produção. Não tem nada ainda finalizado. Mas, assim que tiver, eu vou tá passando pra vocês. Tem umas bonequinhas, pessoal, que eu creio que vai dar pra eu tá mostrando também. Já pra próximo envio que eu vou fazer. Não sei se vai dar problema em pintar, mas eu tirei lá. Eu tirei no Facebook aqueles riscos. São riscos mais antigos. Porque, como eu disse pra vocês, tem clientes pedindo bonequinhas mais antigas. Aí, eu vou tá mostrando pra vocês como que eu vou fazer. Porque também é a primeira vez que eu vou fazer aqueles riscos, tá? Eu ainda não fiz nenhum... Não pintei nenhum risco de taqueia. Então, eu vou ver como que vai ficar aí na minha pintura. Porque é a primeira vez. Tá bom? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Mais uma vez aí. E deixa o seu joinha pra tá aí ajudando a gente. Compartilhando nossos vídeos. Pra nos ajudar aí na divulgação do canal. Tá bom? Então, é isso. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.